Mais uma vez a gente ressalta a importância do nosso torcedor. A gente espera que no jogo decisivo, como vai ser amanhã, que o torcedor venha, compareça. A gente precisa do apoio deles, do calor deles aqui dentro, vai ser importante. Vai ter o futebol sustentável, das garrafas pets. Então é isso, a gente espera que o estádio esteja cheio amanhã, nos apoiando até o final do jogo, para que depois a gente possa estar todo mundo junto aqui comemorando essa classificação. A gente tenta estimular da melhor maneira possível ele, facilitando o preço dessa promoção que vem do futebol sustentável. É um paliativo bacana, que faz com que às vezes o cara, de uma certa forma, ainda ajuda, porque tem benefícios. Então tudo que a gente quer de verdade é calor humano, é o torcedor. E eu entendo que os atletas dentro do campo já são merecedores de um número maior de torcedores.